Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos conferir qual que foi a final do Armageddon Vamos ver qual que foi os carros mais rápidos, cara tem muito carro 4x4, tem Audi de quase 900 cavalos Tem Opala de 1000 cavalos, então galera, tá muito massa isso daqui, vou mostrar todas as puxadas pra vocês Todas as finais, os mata-matas, então galera, se inscreve no canal, aqui tem muito vídeo Aqui tem vídeo de Chevette, aqui tem vídeo de drift, tem vídeo de arrancada, tem review de carro, tem tudo galera Então não perde nada e se inscreve aí e deixa aquele like no vídeo pra gente, que ajuda muito Olha o tamanho dessa linha de fogo, gurizada, olha aquilo ali Chevette queimou e o trono levou, área 43, zero, que espetáculo Com volta galera, passou bonito, mais um carro da 67, hein Caralho, levou, levou galera, olha aquilo ali, que borrachão dessa caravana, hein E a corvette maravilhosa passou na frente, 180 cavalos de nitro galera, é bruto, hein Vamos lá, área 44, contra a área 44, a cigana, que é a única mulher que corre na área 44, contra a caravana ali, ó Se eu não me engano, aquela caravana é aspiratona, louca demais, hein, vamos ver Que puxada linda, hein galera, golzinho, ó, míssil demais Vou falando a 43, contra o gol da minha série, esse golzinho, eu compro ele desde o começo aqui Vamos ver aí, ó E o golzinho levou, gurizada A paratita de radial galera, aí é foda, né Não é o suficiente, não é o mesmo lugar. Não é o mesmo lugar. Animal! Animal! Você não começa a fazer um hoje na frente! É louco! É! 43, pô! Ó, ó! Agora é 43 contra 67. E eu tô aqui no meio da 43. 43, pô! Agora eu tiro a você daqui! Se eu gritar 67, eu não tiro a você daqui não, meu irmão! E aí E aí A 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 Aí galera, dá uma olhada no tempo desse golzinho aqui, 4x4, olha esse, temporal, segunda puxada, acabaram de montar o carro, segunda puxada do carro, olha o tanto que tracionou, olha passou devagar lá em cima lá, 1.8.9, comparado com os outros carros que passam nesse tempo, passa lá, São 200 e pouco É temporal, hein, galera Você é louco Vai despencar o frio E o seu ganhão Olha o Marconi Uma besta Te vem ganhando a meta Olha o Matulante Me passa O Maca Dormina O Maca Dormina Que já foi rei da área 67 Acabou de ganhar a puxada aqui Da hora, galera Bom, agora é o golzinho vermelho Que nem chegou lá na área 43 Cara, a gente boa demais O japonês lá É o número 1 da lista Pastel de Flango Agora o japonês do Pastel de Flango Vai puxar, golzinho 4x4 Rei da área 43, hein Vem ganhando a reta O Fabricio vem passando lá em cima E passa o Fabricio da 43 E aí, meninas E aí, o Fabricio da 43 E aí, o Fabricio da 43 E aí, o Fabricio da 43 Galera, aqui falou que o Fusquinha Da área 43 Estão meio sem acerto Não conseguiu sair Ao de TTS patrulando Teve jeito Agora é tração traseira contra a tração traseira O Palão V8, motor de dragster Jota o Chevetinho Animal Vamos ver, hein O cara jogaram no cronômetro ali, ó 3 minutos O cara, o rock ali do Chevetinho branco Tem 3 minutos pra dar o borrachão, senão já era Infelizmente, não deu Deu W.O. pro Chevetinho O Dan passou direto Tudo bem? O que vai rolar, Pastran? Onde você virou hoje aí? Ah, virei 8-0, 8-6 Mentiroso É verdade Coisa não tá boa pro meu lado, não O cara veio até aqui E fez tirar a cronometragem Você precisou saber o tempo Você é bem sem vergonha, japonês Meu Deus do céu Olha, ele é japonês carioca Viu? É japonês carioca Ó, você veio rodando de lá aqui com o carro? Vem Eu vim, cara Eu gastei 6 mil reais de gasolina É mentira, é mentira Aí é brincadeira, é mentira Qual que é a resenha? Qual que é a resenha? A resenha? Ali então Ali é 50 centavos de pressão Agora, nessa passada, faltou um pouquinho ainda Quanto você colocou? Eu coloquei 25 centavos Agora eu vou pôr mais 50 Porque se você for lá ver lá O arroz tá secando Então Tem que dar mais um grau, velho O bagulho tá louco ali Fábio, saudade dessa toeira? Ah, eu não Isso aí é pra louco Não, é saudade dos importados É, saudade mesmo Esse daqui, galera Já teve um Porsche 911 Que eu andei aqui no autódromo de circuito com ele Cara, era um tesão de carro Saudades? Já, já a gente faz outro Olha, a gente tá esperando, hein, Fábio Esse daqui sempre foi um parceiro meu Me apoiou quando eu comecei a fazer vídeo É lá da Showroom Garage O cara vende carro usado Pensa numa garagem top Só tem carro top Um puto do atendimento Vale a pena, hein, Fábio? Valeu Olha os caras batendo aí, ó Intrometano puro Cheiroso Cheiroso pra caramba abrir aqui Oita, que você sabe Tem muita só pistas Pite as pistas Pesa P slava As pistas Menores P slava Olha a Liria, que borrachão louco É essa que vai dar, vai! Que absurdo esse Corsa! O 1.6 tá andando demais, cara, tá andando demais, cê é louco! Ó, pastel de flango contra o TT RS que dá na minha sete, o cara vem lá de Andradina até aqui pra andar em quantos etapas que tem. Vamos ver, vamos ver, os dois são 4x4, olha lá, o golzinho é 4x4, cara! Quem será que vai levar pra casa uns 20 mil reais? E o golzinho ganhou! E o golzinho ganhou! E o golzinho ganhou! Olha o absurdo! Deixa eu falar, galera! Mil cavalos! Vamos ver, hein! A área é 11, a outra área é 4x3 agora! Ó, ó o nitrão lá! O golzinho ganhou! Olha o tanto que esse Opala anda! Foi uma bala passando aqui na pista, é muito louco, cara! Galera, essa Audi aí anda demais, é muito bruta! Vamos ver ela contra a Caravan ali, ó! É uma Caravan aspiradora! Dá um cruz do caramba essa Audi, essa Caravan aí! Aí, a Caravan é 6 cilindros turco, contra o golzinho 5 cilindros turco! Vamos ver, hein! E passa a Audi! O Opalão do Gil contra o Corvetão, com 180 cavalos de nitros, esse Corvette aí, galera! Esse Opala, galera, é turbão, 6 caneta, 12 bico, esse Opala aí, ele tem 1.200 cavalos! E o Jornal! 43 levou! Passou muito bonito! O Opalão lá em cima! Caraca, vai patrô um louço! Foi muito da hora! Boa! Tchau, espera! Tchauイ! 005?! Tchau, Doc! Então, quem sabe teria? Kiba boy! Passou o cara da 46, a Audi S3 é muito louco galera, esse peru então, anda hein! Estamos no top 5 galera, ficou o seguinte, ficou o Dema com o balão V8 contra o golzinho 4x4 lá da área 43, os dois, o golzinho do japonês pastel de flango vermelho lá 4x4 passou direto porque tinham 5 carros e aí ficou o Chevette da área 45 contra o Audi S2, acho que da área 46, obrigado! Da área 46, vamos ver quem vai ser o campeão galera, vai ser da hora! E esse é o problema desse golzinho galera, é muito forte, anda muito, mas as vezes dá pior! O Chevette foi eliminado, passou o S2 da área 46, que é o rei lá, anda muito esse S2, muito! Eu já andei nesse S2, quem quiser dar uma olhada aí, tá lá no vídeo do Armageddon do ano passado, louco carro, louco demais! Quem perderam essa aqui, já ganhou mil reais, quem ganhar ganhou 1.4 ou 1.5, vamos ver hein! Pessão contra o Audi, 5 cilindros, 4x4, o S2, vai ser insano galera! Tá bonito de vir aí! E aí o S2, vai só pra cá galera! Galera, vai S2 contra o Dema, deu então em mil cavalos contra os cinco cilindros dos seus 700 cavalos, 4x4, vai ser muito louco. Olha o tanto de gente ali atrás assistindo, né? Será que vai ser não? O Opalão levou, galera. O Opalão foi uma bala. É muito forte o seu palo. Fizeram de tudo pra tentar desqualificar o cara. Tentaram até fazer bafômetro pra arrancar o cara, mas não teve jeito. O Dema levou, galera. Primeiro lugar, 15 mil reais. Oi? É, 4x4, vai ser. Top, irmão! O Dema ganhou e foi muito louco, galera. Tinha muita gente na torcida desse Opalão. O Opalão é muito forte, galera. Cê é louco. Eu, particularmente, tava acreditando nos 4x4, porque se você ver o tempo deles, vou deixar todos os tempos deles aí pra vocês no final. Cara, eles andam mais, galera. Em tempo eles andam mais. Só que esse Opalão não tem nada de muito segredo, assim. É bem constante o carro. Então, cara, que animal, velho. É pra você ver que potência não é tudo, tempo não é tudo, constância é tudo. O evento foi muito da hora, galera. Cê é louco. Pessoal se matou por esses 20 mil reais, hein. Então é isso aí, galera. Deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like pra gente. Valeu, Petrohead. Até amanhã. Sei que a galera vai falar do áudio aí. É, na hora da edição eu vi que o áudio ficou ruim. O que aconteceu? Meu microfone resolveu me abandonar, a camerazinha deu um problema na entrada ali. Então, é isso aí, galera. Infelizmente, nos próximos a gente vai estar melhor. Tchau. Tchau. Tchau.